A proposta é de que isso chegue a 20%. Existe uma proposta para que haja esse aumento. Existe um projeto no Senado, desde 2016, que foi quando teve um impeachment da Dilma, que era aumentar essa alíquota de até 8% para até 20%. Só que teve impeachment da Dilma, ficou parado para não mexer, foi por causa das pedaladas fiscais, então parte fiscal, não mexeram, tentaram mexer em alguma coisa, mas não deu em nada. O Bolsonaro não ia aprovar uma coisa do PT, o que é normal por conta de ideias políticas. Contudo, com a volta do PT, nada de pensamentos políticos, nada de brigas políticas, não estou aqui por causa de... eu estou falando no que realmente se baseia no sistema do governo. Sim, sim. O PT tem como ideologia projetos sociais. Qual o meio mais fácil de se arrecadar dinheiro? Imposto.